E aí pessoal, beleza cara? Hoje eu tô aqui com o Bola, o Bola é dono no G2, no Massaveiro G2 Olha só a ignorância que tá o Massaveiro do cara aqui, velho Música Fica pra gente o que você fez da Massaveiro pra ela chegar nesse ponto que ela tá aqui, cara Então, cara, primeiramente eu separei ela tudo, suspensão, ergue motor, agregado, câmbio, escapamento Nossa, cara Eu refiz assoalho também, dei uma boa levantada no assoalho E tá tudo com mole inteira, slim, dianteira Nada cortado Nada como traseiro e nada cortado Cortado só pra quem sabe é monobroco, essas coisas pra não andar tranquilo Uma caixa de roda, essas coisas que todo mundo vem e fala Olha aí, você já cortou isso? Não, é nada cortado Engraçado que ela tá bem, ô cara, olha como que tá isso aqui Ela tá, a roda tá engolindo o quê? Praticamente quatro dedos a roda aqui, tá sendo engolida aqui, cara E não tem corte, cara, isso que é engraçado É, a maioria dos projetos é assim, não precisa ter corte ou só foi diferente mesmo? Você fez um pouco diferente Muita gente fala que vai cortar isso, mas não precisa Só fazer um bom trabalho que não precisa fazer corte nem Como dianteira e como traseira também Essa roda aí é a roda da Surf, né, Surf? É, Surf 8 Oito que ela fez Ela tá por 1.6535 Tem alguma coisa pra dizer pro pessoal que tem o sonho de ter um Maçaveiro G2, Maçaveiro G3, Maçaveiro G4, assim vai? Ah, mano, eu posso te falar que se é sonho, o sonho se realiza Porque esse moleque olhando todo mundo aí, andando arrastando aí, mano Então hoje negado a ver, fala Meu, não dá pra acreditar que você tá desse jeito hoje Que é aquele menininho que olhava, ia nos encontros, isso e tal E a gente tá te sabendo, o G2 é baixado aqui, arrastando tudo aqui, cara Bola, beleza aí pelo seu projeto, valeu por dar a diferença pra gente aí, cara Ah, eu também queria agradecer a turma que preparou ela É, os caras que fizeram aqui, né, que é o... O Monte Car Suspensões O Monte Car Suspensões, o cara que mexeu na suspensão do cara aqui, ó Agradecer toda a turma lá Isso, Felipe, Fernando Toda a geral da Monte Car, lá que sempre me apoia nessas loucuras aí Loucuras, né, cara, ó que maravilha que tá Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos Clique em gostei Esse aí foi o carro do Bola aí, um projetinho filé pra vocês que eu trouxe aí E é nóis, Bola, obrigado aí do cara Tamo junto, valeu, galera